Programa Elegance Maturidade em Movimento Apoio Cultural Madame Bacana Vestindo todos os tamanhos Com estilo e bom gosto Leni Boutique Na Acampamento 402 Olá, estamos com um convidado de grande importância para a nossa vida espiritual um jovem dedicado e fiel à sua missão Também convido quem tem interesse de fazer um curso de modelos e manequins a Escola Elegance oferece oportunidade para crianças a partir dos 7 anos jovens, adultos Maiores informações 3226-2268 Bem, voltando para o nosso convidado o Padre Lucas Carvalho do Santuário da Medianeira Padre Lucas nos fala sobre o seu trabalho que eu acho uma missão difícil nos dias de hoje como vê a igreja no mundo de hoje e sobre a religiosidade das crianças e dos jovens Olá a todos a senhora Leia nossa entrevistadora aqueles que nos dão alegria de entrar na sua casa através da TV Santa Maria é uma alegria já agradeço de início o convite de poder estar aqui evidentemente a missão de um padre cada dia se torna mais árdua sobretudo no mundo que nós vivemos onde o sentido religioso a experiência de fé e da vida espiritual das pessoas parece se esvaziar no meio dessa sociedade deste mundo complexo que nós vivemos onde as alternativas e as possibilidades são inúmeras exato e entre estas possibilidades nós ainda somos convidados a propor a fé a propor o projeto de Deus a propor aquela proposta que Deus tem para o ser humano no meio disso tudo com grande esperança não é, Padre? evidentemente este é o foco porque nós ainda cremos na esperança nós sabemos que podemos caminhar porque nós cremos na esperança nós sabemos que é possível propor ainda o amor na sua integridade ao ser humano a senhora me perguntava sobre a missão direcionada aos jovens não é? crianças e jovens as crianças o que o senhor tem a nos dizer por exemplo assim da primeira eucaristia e após a primeira eucaristia? a vida da fé ela é um caminho é um caminho a ser seguido uma expressão de um grande santo da igreja já que falamos na fé santo Agostinho diz ninguém ama o que não conhece para amar é necessário conhecer por isso a catequese a senhora se referiu à primeira eucaristia é um processo fundamental e primordial na vida da igreja nós iniciamos a vida de fé preparando para o batismo depois nós convidamos essas crianças a uma experiência maior através da primeira eucaristia depois com a crisma que são os passos iniciais isto é os sacramentos os sinais iniciais para essas crianças poderem caminhar na fé evidentemente tudo e assim a igreja e a vida da fé acompanham os sinais dos tempos e os sinais dos tempos como já dizíamos no início é este mundo com inúmeras possibilidades e propostas e no meio dessas propostas nós temos estas crianças de ajudá-las a formar a sua consciência retamente desde pequenas dizendo olha Deus tem lugar na vida também de vocês e esta vida que vocês estão começando a construírem poderá ser melhor construída se for construída a partir do dado da fé a partir de Deus sim padre Lucas está corretamente maravilhosamente tudo bem mas assim eu acho que após a primeira eucaristia a criança enfraquece a frequência na igreja retorna ao mesmo ponto hoje no mundo que nós vivemos nós temos inúmeras possibilidades e a estas mesmas crianças o mundo oferece um leque vasto de opções e de possibilidades entra aqui uma questão mais profunda que é uma análise familiar do que a família se propõe como valor como máxima de vida o que a família propõe como testemunho para esta criança evidentemente se a família propõe um testemunho de fé eficaz forte testemunhado dentro de casa isto trará uma probabilidade maior dessas crianças caminharem na vida da fé e vai até o jovem com esse fortalecimento de fé com essa formação exato evidentemente nós ao mesmo tempo que olhamos com alegria para este número de crianças que ainda significativamente em nossas igrejas temos olhamos também com a certa preocupação isto é de como tornar esta mensagem de Jesus Cristo como tornar a proposta da fé de tal forma atraente que mesmo neste leque vasto nós possamos atrair cada vez mais a Jesus Cristo e aquela criança permanece até jovem e aí no jovem continua com esta fé com esta fé e o que que o senhor nos fala sobre a frequência dos jovens agora bom aí vem a consequência como o senhor falou das crianças sim e da igreja padre essa não é reforma mas ela se modernizou vamos dizer um pouquinho mais o que o senhor tem a falar sobre esta esta mudança vamos dizer que a igreja está fazendo a igreja ela acompanha a evolução do tempo aquilo que a igreja não pode mudar é o centro da mensagem de Jesus Cristo isto foge do seu alcance é dado revelado da fé Cristo nos revelou disso não podemos fugir então isto não muda nunca o que que nós podemos adaptar com o desenrolar do tempo é a metodologia a metodologia e a forma com a qual nós vamos propor este mesmo conteúdo do evangelho do nosso senhor então neste sentido a igreja atenta aos sinais dos tempos para usar uma linguagem teológica isto é uma linguagem própria da igreja atenta a estes sinais dos tempos a igreja qualifica o seu método qualifica a eficácia da sua mensagem e da sua comunicação para atingir a todos neste sentido nós temos cada vez mais e sempre a igreja naqueles que são convidados a começar do papa passando pelos bispos os padres e os agentes de pastoral estes são os leigos a cada vez sempre pensar repensar e ousar com novas metodologias propor o mesmo conteúdo acho que uma palavra fundamental para a igreja hoje é a chamada ousadia ousar nós temos aí este vasto mundo da tecnologia da informática das redes sociais do mundo acadêmico e neste sentido Santa Maria uma cidade universitária a igreja tem que olhar com carinho e com eficácia para estes meios se ela quiser hoje qualificar essa mensagem chegar a estes campos então neste sentido também para os jovens propondo dentro daquilo que é regra de vida da igreja propor isto também aos jovens com a linguagem que os atraia e que os faça dizer olha do jeito jovem de vocês também se pode rezar do jeito jovem de vocês também se pode ser igreja claro tá padre assim ó e a família desde criança o senhor tem falado bem explicadinho também fortalece bastante o exemplo dos pais por exemplo sem dúvida todos os papas desde São João Paulo II ainda agora o Papa Francisco está visitando o Equador está lá também o Paraguai e o Papa insistindo ontem hoje pela manhã não preciso agora bem o tempo ele ainda disse a família é a célula vital da sociedade é o elemento fundamental então se nós não cuidamos também da família e aí a igreja tem um papel fundamental a dizer a sociedade por isso essa luta firme da igreja contra o aborto contra a desfiguração da família que não significa de excluir ninguém mas de reafirmar os valores familiares para dizer olha se nós não cuidamos da instituição base da sociedade então todo o resto vai ser perdido e o exemplo mas aí já vem o exemplo do pai e da mãe evidentemente como já falavam porque a escola a igreja para mim é uma sequência da família não adianta a gente educar uma criança de um jeito vai para a escola de outro e da igreja outro evidentemente não há porque muitas dizem assim que o professor é o educador mas eu acho que o professor não é o educador o educador para mim é os pais também é uma rede é uma rede integradora é uma rede integradora começa evidentemente tanto a igreja como a escola dentro de casa igreja doméstica e escola doméstica e isto se estende do ponto de vista de formação humana intelectual social cultural no mundo escolar e do ponto de vista espiritual religioso de valores não menos humanos dentro da igreja então seria o tripé diria assim o tripé de um sucesso penso eu para se estabelecer uma família que possa ser eficaz e que possa digamos assim bem viver exato então tá padre muito obrigada padre Lucas por ter vindo tendo a certeza que todos ouviram com atenção e até o próximo encontro o o Música Programa Elegance Maturidade em Movimento Apoio Cultural Madame Bacana Vestindo todos os tamanhos com estilo e bom gosto Leni Boutique Na Acampamento 402 Música Leni Boutique Elegância, sofisticação e estilo Na rua do Acampamento 402 Santa Maria Contato pelo telefone 32 23 23 18 Música